Salve, salve rapaziadinha, strike, zera na voz, suave ou nem. Antes de eu falar um pouquinho do vídeo, deixa eu pedir pra vocês, se inscreve no canal aí, já deixa aquele like, ativa o sininho pra você ver as melhores gameplays que eu trago pra vocês aí. Tanto de buffs, tanto de gameplay com a arma, tanto de comparação, noção de mapa, entre outras coisas, configurações também, tô trazendo bastante vídeo, conteúdo legal pra vocês. Enfim, falando um pouco da partida que eu vou trazer pra vocês, eu simplesmente, primeiro vou pedir desculpa pra vocês, porque eu quase nem falo muito na partida, porque eu tava muito, muito focado nessa partida. Porque eu vi que meu time não estava me ajudando muito, então eu tive que dar a vida, então vocês vão ver realmente como que foi essa gameplay deu, não 100% focado, mas uns 90% focado, beleza? Tamo junto, gente, bora pra play e valeu todo mundo aí, viu? Fui! Tem um mapa? Bora, bora. Capture the objective. Enemy taking alpha. FB.S. 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 Run for more. Helofre! FB.S. 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 RENEE DEMNER! Vamos lá. Doente. Vamos lá. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 15 16 15 15 O que é errado? Ah, pelo amor de Deus, você está fazendo a mira, valeu! O que é isso? 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 O que é isso?